É quente mesmo essas ideias que você falou que traficou mesmo, viada? Ô cara, eu e o PH, era nós dois na piqueira, estralava, para as malas, bala de pó de craque. Mas aí você tinha quantos anos na época? Tinha 15, foi tipo, foi um ano no tráfico assim, tipo um ano e meio, pra dois no tráfico, mas tipo já no meio do funk, já conhecendo o funk, que foi onde eu comecei pros bailes, tipo, que já começa, tipo, sai daquela adolescência, você já quer ser tipo um pessoa mais velha, né? Mas ainda é um moleque ainda, claro, mas sai da criancice pra adolescência, é essa fase. Só que a adolescência na quebrada, na favela, já é como? Pra frente. Baga, né? É tipo, largar o brinquedo e... E sua mãe não... Eu larguei a bola pra... Não desconfiava não? Já vou conhecer a droga, o tráfico, só que a rua já, a favela já proporciona isso, parça. A molecada mesmo, já... É quase o caminho, né? É, já sai de casa pra ir pro caminho, pra ir pra escola, pra ir comprar um refrigerante, você já vê o tráfico, já vê. É o comum. É comum. Sua mãe nunca desconfiou dessa... Desconfiou, minha mãe pegou droga, por isso que eu falo na música, bem que eu vi minha coroão, tapa na cara, minha mãe tá certa. Que nesse dia ela achou minhas drogas, me deu um tapão na... Aí de manhã eu tinha que pedir as drogas pra ela, senão ia ficar no B, ó. Tá ligado? Caralho aqui. Aí eu fui pedir pra ela, ela me deu um tapão na cara e falou, Pô, vai lá essa vida que você quer, então vai lá então, pá. Foi foda esse dia.